Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo legal, divertido, diferente que eu acho que vocês já viram no título, desculpa tá olhando ali gente, que tava baixando o volume da televisão não é do, sei lá, que eu tô assistindo Gente, vocês viram que tá rolando aquela brincadeirinha de todo mundo tirar foto de criança, ficar com cara de bebê é um efeito que tem do Snapchat, que fica assim, ó Prontinho, fica assim, olha que gracinha, parece que eu voltei com uns 10 aninhos mais ou menos Quantos anos será que eu tenho gente? Comenta aqui embaixo Então, hoje a brincadeira vai ser bem divertida, porque eu vou passar 24 horas sendo criança se divertir, ver desenho, comer coisa gostosa, então acompanhe Agora eu tô procurando um desenho pra mim assistir Tô procurando lá, eu não sei se eu vou achar qual eu quero Eu gosto de Scooby Doo, de Barbie, de... o que mais? Eu até esqueci, mas tem vários né Eu acho que eu vou querer a Patrulha Canina Esse é legal Vamos ver Olha, a Patrulha Canina tem cachorrinho, você já tá falando, é canino Você sabe o que é canino? É muito legal Eu tô assistindo pelo celular, porque eu tô gravando um vlog né Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou brincar E eu peguei as minhas barbas, vocês vão brincar comigo? Quem brinca também? Aí eu sou mocinha, mas eu sou criança, então eu tenho que brincar né Qual que é a sua brincadeira favorita? Eu amo brincar de Barbie, olha que legal, eu tenho duas não, eu tenho um monte, mas eu peguei duas só aqui, isso tem fritas, isso é da moda E essa daqui é alguma coisa que eu assisti só o nome, ai sei lá Daí eu tenho o carrinho da Barbie também, ó, eu tenho um carrinho que é muito legal Eu gosto de brincar de casinha também, gosto de brincar de paqueagem, gosto de brincar de vôlei, é muito legal também, só que só na escola Eu amo nas horas livres desenhar e pintar Agora eu vou pintar aqui com vocês o desenho da boneca favorita minha, que é a Barbie, ó Então, ó meu lápis de cor, que legal O olho da Barbie é azul, então vamos começar pintando de azul Eu vou pôr a flor rosa Porque tem que ter rosa, né amiga Tem que fazer uma sombra Tô pintando tudo bonitinho, ó, peguei já vários lápis de cor, eu tenho vários só, como eu falei pra vocês E eu vou pintar filme, e é legal pintar, porque daí você pinta o cabelo, você pinta a roupa e um monte de coisa Mãe, tô com fome Eu quero o lanchinho da tarde, nescau, bolacha, qualquer coisa, tô com fome Ai que fome que eu tô Alguém gosta de comer bolacha com nescau? Eu amo, alguém gosta? Qual a sua bolacha preferida? A minha é traquinas, eu vou esperar minha mãe trazer, aí comemos junto Ó pessoal, o que minha mamãe trouxe, tem traquinas, césar, salgadinho e nescau Eu vou abrir a traquinas, que é o mais gostoso Eu gosto de misturar doce com salgado Vamos, vamos Bom gente, uma menina de 10 anos, mais ou menos, sempre tem vontade de ser adulta Elas gostam de, tipo assim, amadurecer, ou elas pensam que amadurece, sei lá Mas hoje, quero mostrar pra vocês eu maquiando, porque eu sou super blogueirinha, né Mesmo que eu tenha 10 aninhos, assim, é legal ser blogueirinha, se maquiar e tudo mais Então, eu vou usar esse blush, bem rosinha, né A gente faz assim, na bochecha Ai, tem um batom Tem que retocar esse batom, esse aqui, ó Fica bonitinho, né Prontinho, voltei Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, desafios, coisas diferentes Comenta aqui embaixo que eu vou atender o pedido de vocês Tá bom, gente? Ah, não se esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito E venha fazer parte da sua família mais cor-de-rosa do YouTube Vai aqui embaixo, se inscreva Ative o sininho de notificações E vamos logo bater a meta de 2 bilhões, né Me ajudem, compartilhem com os amigos, com a família Ok, gente? Ah, e não se esqueça de deixar muito like E me acompanhar lá no Instagram Que é o Bruna Barba Oficial